Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora pro Bom Dia Análise de Aluguéis. Ó, já saiu o vídeo de Bom Dia Notícias, tá aqui no primeiro comentário. Se você não está recebendo as notificações aqui do canal, entre no canal do Telegram, gratuito. Só eu mando mensagem lá, você não será incomodado e eu mando todos os vídeos lá, tá bom? Só coisa importante. Se quiser entrar no grupo, bate-papo também sempre vale a pena. Também tem o grupo do Telegram e aí depois a vinheta a gente começa. Bora lá então, esqueci de falar. Vire membro aqui do canal, você prestigia o canal, ganha alguns benefícios e cada vez mais, mais benefícios. Estou aqui planejando muitas coisas exclusivas para membros do canal. Então considere se tornar um membro, você também não perde nada dos conteúdos exclusivos. Cupom Somos25, 25% do desconto nos cursos e bora pro vídeo. Olha lá o IBR3, fechou no 153, no 0x0. E aqui nós tivemos uma diminuição de aluguéis, foi de 142.8 para 140.5, 2.3 ali mais ou menos de redução, um pouquinho menos. Mas nada, basicamente nada. Mais um dia estático e eu já falei sobre oi. No vídeo de ontem fiz um vídeo bem especial mostrando aqui um padrão de reversão dessa região. Se você não assistiu, corre lá, assistiu. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário também. Mas só dando uma palinha, nós temos aqui uma movimentação indicando uma reversão para alta. Tem uma LTB ali a ser rompida. Já rompemos uma LTA que, sinceramente, não dou tanta relevância. Porque eu dou mais relevância aqui a essa região do 1,51, como uma região de suporte junto com o 1,42, tá bom? Então o IBR3, 63,68 milhões de volume. E eu focaria aqui que esse 1,51 está segurando há muito tempo. Veio até um comentário ontem lá no YouTube de alguém falando, é, tomara que não seja igual ao 1,70, tá bom? E realmente não é. Se fosse igual ao 1,70, seria 1,70, tá bom? Não é. É uma outra região. E quanto mais baixo ali fica o suporte, depois de tanta queda, mais forte ele será, tá bom? Então, por enquanto, o 1,51 vem segurando o ativo de uma maneira bem convincente. Mas nós precisamos enxergar uma alta, pelo menos amanhã ou hoje, tá bom? Buscando ali o 1,60 seria interessante. Melhor a gente se rompesse aqui o 1,60. Daria um percentual de alta interessante e muita gente ficaria um pouquinho mais tranquila aí com o ativo. Rompendo principalmente a barreira ali deixada no 1,60. Nossa, estou meio alérgico hoje, né? Mas enfim, o IBR3 é mais ou menos isso que eu queria falar, tá bom? Vamos aqui agora para IRBzinha. Bora de IRB então. Parei aqui o vídeo para dar uma espirrada, né? Mas enfim, IRB, 604 de fechamento. Volume de 661, deu uma subidinha, mas nada que indique nada, né? Um volume ok. E o preço médio é no 0,613 ali, galera. De olho ali que IRB está chata, né? Ela está estática. Olha lá, vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Há quanto tempo que esse ativo, ele não sai desses R$6,00. Olha lá, há três dias já. Mas se você considerar desde o balanço, né? Que ele está na mesma região aqui, ó. Ele está o quê? Há oito dias aqui cansado. E aí, né? A boa notícia é o próprio fechamento no 0,604. O aftermarket ficou naquela mesma região. E o spinning top aqui de IRB indicando uma possível reversão para alta, tá bom? E aí, nós temos um volume bem fraco aqui em IRB ainda. E a expectativa é a entrada de volume forte. Aqui umas pancadas para alta como teve ali. De uma maneira bem leve também nos dias pré-balanço, né? Com mais de 100 milhões de volumes, pelo menos, de volume, pelo menos. Mas também, né? Esperamos que não venha uma queda igual veio no pós-balanço ali com 246 milhões de volume, tá bom? Atenção, galera da IRB. O foco é no longo prazo. E esse sinalzinho de reversão aqui nos deixa sonhar, hein? Está começando a fazer uma semaninha positiva. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Dois dias que faltam para fechar o candle do gráfico semanal. Vamos ver o que acontece no dia de hoje. A IRB já não tem mais para onde cair. A expectativa é de alta. E respeito aos R$6,00 como suporte, tá bom? Vamos aqui para a Cogna agora que deu uma bela de uma sangrada. Chegou a bater R$4,17 na terça-feira. Ontem R$4,04 mesmo batendo lá perto do R$4,27. E aí R$668 milhões de volume. É isso que eu falo, né? Atenção. Olha lá o volume como ele caiu. Ele não subiu, tá bom? E o ativo caiu. Por quê, Peter? E eu explico. Eu ensino muito mais lá no curso, tá bom? Mas eu explico aqui para vocês também. 3,12% de queda. E o que está acontecendo aqui é uma realização de lucros, tá bom? Olha lá. Não tem vendida entrando. É a galera comprada saindo. O ativo dá uma decolada. Ontem chegou a bater R$4,25. E ele volta na região do R$4,07 para a briga. Ah, Peter, mas rompeu o R$4,07. Preste atenção, desavisado. Olha lá que bonitinho. Uma zona de acumulação que já deixou pistas lá atrás no dia 25. E se a gente for mais para trás no gráfico, provavelmente terá mais pistas lá para trás também. Pistas, rastros, né? O que nos indicam uma segurança de suporte. Então atenção que tudo isso aqui pode ser apenas um repique para uma continuação de pernada de alta. E Cogna pode romper aí os R$4,27 muito em breve, tá bom? Então foco no longo prazo. Quem não entrou, na minha opinião, o ativo aí está dando tchau, tá bom? Acho que ele está começando a partir o bonde. Afinal, nós temos uma LTA desde março. Fundos ascendentes aqui coerentes para médio prazo e curto prazo. E um R$4,27 louco a ser rompido aqui para buscar o R$4,47 e continuar subindo. Olha o tanto de venda que tem lá no R$4,50. Atenção, galera de Cogna aí. O barco está indo embora, hein? E agora ele fez uma penetração de venda. Assusta muita gente. Muita gente estopa. E aí, de repente, eles entram comprando. Eu estou de olho em Cogna. Saiu vídeo na terça-feira sobre Cogna virada. Se você não assistiu, assiste lá no canal. Vou tentar deixar aqui no primeiro comentário também. Se não esquecer, tá bom? Nós temos uma Gafisa no R$4,18 bem estático, né? R$36 milhões ali de aluguéis. Deu uma subidinha, né? Tem subido constantemente aqui os aluguéis de Gafisa. E nós temos aqui... Deixa eu voltar aqui para o gráfico. Nós temos 0%. Um dia bem lateral, eu diria. Tentou fazer altos aqui. Olha lá que bonitinho. Os topos ascendentes, os fundos ascendentes também. Tentando buscar o R$4,28. Trabalhei posição em Gafisa. Se você não assistiu, assista lá o último episódio da Carteira Pública, tá bom? E aí, eu sigo tranquilo aqui posicionado. O ativo parece fazer uma tentativa de reversão para alto. E pode ser que engate hoje. Pode ser que engate amanhã. No gráfico semanal, ele também está tentando deixar um martelinho. E, de repente, subir um pouquinho hoje. E um pouquinho amanhã, esse martelinho aqui, de repente, fica positivo. E a gente fica bem na fita aqui. Atenção, hein? Quer ver? Eu vou até fazer melhor aqui. Preste atenção, hein? Deixa eu voltar aqui isso daqui. Pegar a cor branca. De repente, esse martelinho cria um corpinho aqui para cima. Ele fica com aquele fiozinho aqui para baixo. Todo mundo fica feliz. E o ativo começa a mostrar uma reversão no gráfico semanal. Então, atenção, Gafisa está bonito, na minha opinião, para uma ponta compradora. para quem está posicionado ou para quem não entrou. Se você está posicionado, lembre-se. Depende do seu PM aí. Tem que trabalhar a posição, senão você não vai a lugar nenhum no mercado financeiro. Tá bom? E aí, no gráfico de 60, tentativa de alta aqui. Espero que não seja uma bandeirinha para uma continuação de queda. Tá bom? Então, atenção aqui para a Gafisa no dia de hoje e de amanhã. Tá bom? Nós temos o JHSF no 7,54. Parabéns, palmas para o JHSF. Preço médio no 7,22. O volume ali de 147 milhões. Deu uma entradinha de volume. Mas o JHSF continuou ok, hein? Continuou beleza. Fechou ali no 7,54. Tentando voltar a subir aí. Respeitou bastante o 7,54. Fechou o oficial no fechamento, né? Mas no aftermarket caiu para 7,52. O 7,72 é logo ali. No gráfico de área ele indicou reversão para alta e está revertendo. Então, atenção. O próximo ponto de rompimento e está perto é o próprio 7,72. Para depois buscar aqui o 7,90, 8,14, 8,29. E o seu limite para a JHSF. Fiz vídeo dela lá na terça-feira também. Bem interessante. Se você não assistiu, assista. Vou deixar aqui no primeiro comentário também. JHSF engatada para uma decolagem. E no gráfico semanal, continuação de ponta compradora. Tá bom? Então, JHSF, na minha opinião, é compra. Para quem não entrou bonde e está indo embora. Para quem já está dentro aí. Dependendo do PM, vale a pena trabalhar a posição. Ou agora. Só surfa onda aí. Na JHSF. Beleza? Via Varejo no 12,51. Maravilhosa. Subiu mais um pouquinho. Preço médio no 12,39. O volume cai para 1,737. Nada absurdo, na minha opinião. Nada absurdo mesmo. Via Varejo em 0,64%. No gráfico diário deixou a penetração de venda. Mas lembre-se. Deixou aqui também no dia de ontem um padrão de reversão. No dia de ontem não. Na terça-feira. No dia de ontem bateu no 12,81. Fechou no 12,51. Olha lá que maravilha. Duas resistências aqui. Suporte e resistência. E o ativo respeita nessas regiões. No gráfico de 60 ele fechou o dia dando uma recuperadinha. No gráfico de 15 ele fechou o aftermarket no 12,50. E via Varejo aí. Bem interessante aqui. Com fundos ascendentes. Criando uma nova LTA. Que se respeitava. Já podemos imaginar o rompimento do 12,81. Como rompimento de topo ascendente. Tá bom? Então atenção galera da VVAR3. Nem tudo está perdido. Não é todo padrão de reversão que é engatado. Lembrando que o ativo também não está numa alta absurda. Porém essa reversão aqui é curtíssimo prazo. De repente ele reverte só até esse último ponto aqui do 12,32. 12,33. E volta a subir. Tá bom? Então atenção galera da Via Varejo. 0,64%. 3,79 milhões de volume. Tá bom? Magalu no 19,67. Essa aqui ficou um pouquinho mais azeda. 19,82 o preço médio. E o volume sobe pra 1,729 bilhão. Tá bom? E aí nossa Magaluzinha aí está complicada. Galera. Magalu tem hora que ganha. Tem hora que perde. E o ativo agora bateu, praticamente bateu aqui no canal de baixa de novo. Ou seja, topo, descendente. E agora ele já fez fundo descendente. Qual que é o próximo passo? Romper o 18,06 lá embaixo. Muito assim. Não 18,09 né? Não estou torcendo contra Magalu, tá galera? Pelo contrário. Torço a favor. Acho que o preço-alvo de 26 do BTG é um preço-alvo razoável. Mas atenção. O ativo está em tendência de queda no gráfico diário. E fez uma penetração de venda muito forte no dia de ontem. Ali com baixo volume, pelo menos. 3,86 milhões. 1,75% de queda. Rompendo dois suportes relevantes, na minha opinião. O 20,06 e o 19,78. Se perdeu o 19,28, sinal vermelho aí. E começa a se preocupar com Magalu. Aí você tem duas opções. Ou se você estiver posicionado, comprado, né? Ou deixa o ativo rasgar pra baixo. E trabalha a posição num suporte um pouquinho mais concreto. Ou você pula fora com prejuízo. E busca outro ativo para continuar sua vida de investimentos. Preste atenção. Falei continuar sua vida de investimentos. Não recuperar prejuízo. Beleza? E aí é só isso. Não é recomendação de não. Tá bom? Seguindo em frente aqui, né? O grid no 674. Deu uma recuperada legal. Só que o volume subiu pra 12 milhões de venda. 678 é o preço médio dos vendidos. E aí o grid fica um pouquinho azeda, na minha opinião. Essa recuperação aí voou de galinha, será? Na minha opinião, eu acho que é, hein? Vai bater lá no 698 e depois volta a cair. Essa é a minha opinião. Talvez até um 721, quem sabe? Mas por enquanto não temos topos ascendentes. É claro que um ativo você não vai esperar para comprar depois do rompimento do topo. Se você é um investidor que trabalha posição, é interessante você pegar movimentos antecipados, tá? E aí eu ensino isso lá no curso também. Como identificar reversões, tá bom? Com muito mais detalhe. Cupom na tela aí pra você aproveitar. E aí 2,12% de alta e massa nós temos uma queda aqui de 6,34% até o 0,631, tá bom? O grid ali no gráfico de 60 voltou a subir, mas eu acho que em breve ele volta a cair. Não estou torcendo contra, hein, galera que acha que é futebol aqui? Não é, tá bom? O ativo está mostrando uma alta, uma recuperação, mas o gráfico diário continua em queda. Isso aqui seria só um repique de uma continuação pra queda, tá bom? Então, paciência. É o que o gráfico está mostrando, tá? E aí nós temos uma, fora o aluguel alto, né? Nós temos uma L3 com um aluguel que reduziu para 7,9 milhões, ou seja, redução de 10 milhões. Mesmo assim caiu, né? Cadê a L3 aqui? A L3. Quedinha perdendo 8,47. Fechou lá no 8,40. Topos descendentes, fundos descendentes. Nós temos uma L3 revoltando para o 8,06. O ativo não está muito bonito, não. 19,7,8 milhões. Ele está tentando sair para algum lugar, mas por enquanto, total lateralização aqui em maio. Preste atenção, hein? O ativo não rompe o 8,9,4 nem o 8,06. Nem para cima, nem para baixo. Está estático. De olho, eles são nesses pontos, tá, galera? Não vou repetir, hein? O 8,9,4 e o 8,06 são os pontos de L3 que você tem que ficar de olho. Tá bom? Se você estiver comprado e acreditar no ativo, um toque no 8,06 pode ser um bom trabalho de posição. Talvez você já devesse até ter trabalhado, mas agora se ele voltar para lá, talvez ele busque o 7,7,6. Atenção, galera, da L3. E claro, se rompeu o 8,9,4, eu acredito numa reversão para alto e rompimento do 9,37, um pouquinho assim. Tá bom? A L3 ali, 1,87% no dia de ontem, dando uma azedada na sopa aí da galera. Tá bom? LocalWeb, né? LocalWeb aí, muita gente duvidando do ativo, muita gente focando em média móvel. Eu já falei para vocês, não use indicadores. Tá bom? Nada contra, tá galera? Mas é só a filosofia aqui do canal. Tá? Indicadores atrasam suas tomadas de decisão, confundem sua cabeça. Gráfico puro, muito tempo de tela, feeling de mercado. Isso é o que eu ensino lá no curso e é o que te ajuda a investir com segurança. Tá bom? Tanto em longo prazo quanto em curto prazo. O volume de LocalWeb subiu para 249 milhões, 25,8. Foi o fechamento do ativo. Nossa querida LocalWeb aí, 67,4% de alta. No gráfico de 60 minutos ficou lindo. Por quê? Porque ele fechou acima do 25,62, indo buscar o 25,92 lá em cima. Já deixou o 24,85 para trás. Tá bom? E o ativo tá engatado no giraia pra alta. Olha que bela alta e semaninha da LocalWeb tá com uma alta absurda aqui de 12,42% depois de um padrão de reversa engatado na semana passada. Tá bom? Então olha lá, LTVzinha tá ali a ser buscado. Já falei sobre isso lá no fechamento diário de ontem. LTB ou 28,24 podem ser pontos interessantes para você colocar lucro no bolso. Não estou falando para colocar. Estou falando que podem ser. Tá bom? Eu mesmo acredito que o ativo está retomando uma alta para rompimento da LTB, para rompimento de topo histórico. Mas isso é a minha crença no ativo. 2,76 milhões, não tenho bola de cristal. O gráfico tá mostrando um respeito à LTA e a briga da LTB é menor, né? O ativo acaba perdendo a briga ali pro lado menor. Mas aí cada um, cada um. Lucro bom é lucro no bolso. Lucro só é lucro quando você realiza. E LocalWeb aí tem alguns pontos interessantes para a saída de lucro. Mas se você acredita também que vai continuar decolando, não faz sentido você sair aqui atrás. Vamos supor que você comprou igual na carteira pública lá. Comprou a R$22,90 mais ou menos. Tá bom? E aí você vai sair com 22% ou um pouquinho menos. 20%. Se você pode segurar até R$53, aí vai de cada um. Tá bom? Mas o LocalWeb basicamente é isso. E olha, eu estou congestionado hoje, hein? Nada comparado ao antes da cirurgia, né? Mas eu estou meio congestionado aqui hoje. Eu vou lavar o nariz lá com o sol. Mas enfim, WEG 3 para acabar, R$32,8. Preço médio no R$33,68. Volume de R$7,49 milhões. Nós tivemos uma cotação voltando a cair, hein? Galera de WEG aí já está meio traumatizada com o ativo. Ver a cotação caindo assim não fica muito feliz não, hein? Olha lá, 0,52% de queda. Perdendo R$32,98 não fica bonito. Atenção hoje, hein? Se confirmar esse rompimento aqui, R$31,25 é logo ali. E o ativo volta para uma quedinha. No gráfico semanal, nós temos uma reação compradora depois de um movimento de reversão aqui, bonitinho. Mas no gráfico diário, penetração de venda e padrões de reversão para queda no gráfico diário. Atenção, galera aí. Quinta e sexta ainda não fechou. O gráfico semanal ainda não vale. Tá bom? Aquele ali do último candle. Tá? Então foco no longo prazo para a WEG. A empresa não está nos seus melhores momentos. E no gráfico semanal ainda é queda até reverter essa LTV aqui e esses últimos topos. Beleza? WEG 3 aí para vocês. Bom dia para todo mundo. Bom dia, notícias e alguns outros vídeos aqui no primeiro comentário. Mais tarde tem mais vídeo. Deixa o like. Vira membro do canal. Somos 25. Aproveita o cupom e tamo junto.